Olá pessoal, estou aqui na Meca do Conhecimento, pilar de uma das fundações de um dos ecossistemas mais profícuos de inovação, empreendedorismo e tecnologia, a Universidade de Berkeley. Só aqui foram 66 prêmios Nobel, imagina quanta excelência de conhecimento. Pois é, é daqui que eu quero falar da imersão do Vale de Silício, que nós fazemos desde 2008. Na realidade, nós estamos aqui desde os anos 80, quando a gente começou a aprender a aplicar esse Mindset acelerado para fazer tração de negócios. E aplicamos às empresas brasileiras de tecnologia que estavam buscando esse caminho da internacionalização. E rapidamente aprendemos a fazer o Market Fit, o Market Fit, buscar aquele encaixe de mercado para buscar tração rápida também. Mas encaramos um outro desafio, que era o Mindset Fit, era o modelo mental empresarial do brasileiro, que estava muito calibrado para a realidade brasileira e que não se aplica quando você vem para os Estados Unidos. O Mindset aqui tem uma alternagem muito maior, tem uma competitividade extremamente acirrada e você tem que operar dentro desse contexto. Então, precisava de alguma coisa que sacudisse a árvore. E a imersão em cinco dias ofereceu essa oportunidade de a gente mostrar para os empresários brasileiros como dar um cavalo de pau na pista e voltar para a base e aplicar isso de forma prática e objetiva. Como ficar mais competitivo, como ficar melhor atendendo o seu cliente. Realmente, a OBR foi fundamental. As conexões que foram feitas foram muito importantes. A gente começou com pessoas muito cenas nas empresas, isso ajudou muito a gente entender o modelo de negócio. Então, o Robert conhece todo mundo. Estou brincando que ele é o prefeito da cidade. Tanta conexão importante que ele tem. E a OBR foi maravilhosa. A OBR tinha todos os pontos de encontro, as conexões, uma agenda muito bem montada. Então, conseguiu trazer diversas experiências para enriquecer cada um, cada mais o nosso currículo. Teve aqui pessoas que foram para ver, que foram de alimentação e foram ver empresas ligadas ao alimento. Outros empreendedores que foram mais ligados à parte de marketing, como no meu caso. Então, a OBR montou uma agenda que foi cirúrgica para cada tipo de empresa e conseguiu atender todos os gostos e conseguiu fazer realmente um mergulho muito importante. Parabéns à OBR, que continue assim levando brasileiros aqui para o Vale para aprenderem cada vez mais como que é o ecossistema, como é que funciona aqui, essa vida de empreendedor aqui no Vale do Silício. Uma experiência incrível. Nós conseguimos entender um pouco do mindset do Vale, como essa inovação toda pode se adaptar à nossa realidade. Se vocês estão separando dinheiro para investir em educação na sua empresa, em MBA para você mesmo, ou no mestrado para você, pega esse dinheiro e vem para cá. Vem para cá, faz uma missão, conhece o mercado, entende como é que as coisas aqui funcionam. Eu posso dizer que nos últimos cinco dias eu aprendi talvez mais do que aprendi em cinco anos de universidade e eu não estou exagerando. Foi uma semana bastante intensa, fizemos diversas visitas e aprendemos muito com a OBR. Nós tivemos uma experiência personalizada, onde a gente pôde conhecer um pouco mais esse ecossistema. A OBR com certeza foi o grande diferencial nisso. A imersão que a gente fez com a OBR foi sensacional, foi muito bom para a gente abrir a nossa cabeça, entender um pouquinho mais o que é o espírito, o que é o mindset do Vale do Silício e o jeito de trabalhar aqui nos Estados Unidos. A OBR foi uma das experiências mais produtivas que eu já tive, mais esclarecedoras, porque mudou completamente a minha forma de pensar. Nós fomos muito proveitosos para a região sul-fluminense, tínhamos um objetivo de entender um pouco como poderíamos fazer essa troca de experiências e trazer um pouco dessa renovação e do mindset do Vale para a nossa região. Agora fazemos personalizado para calibrar melhor essa experiência e atingir mais rapidamente os objetivos de cada um. E fazemos o temático também. Tem agronegócio, tem smart cities, tem fintech, tem saúde, mobilidade urbana e transportes. E estamos lançando novas geografias em 2020. Vamos começar com o Canadá, com o agronegócio agora no segundo semestre e já estamos conversando com a China e com o Israel. Você vai entender exatamente o que você precisa fazer para ter competitividade e sobrevivência no futuro. Esperamos vocês aqui de braços abertos.